Que baixaria, adorei. E-S-A, não vale em real. Olha, vamos seguir que nós temos... Vale sim, vale sim. Até porque você tem que valer alguma coisa pra conseguir pagar a internet também. Não entendi a relação. Enfim, vamos seguir. Tá, vamos lá, vamos rodar, vamos rodar. Vamos dar rodadinha. Ele não tá bem hoje, gente. Vocês desculpam qualquer coisa. Ele não tá bem. Desculpa, gente, hoje não tá... Olha, agora a gente fala sobre a história do título aí da traição de Fê Paeslema. Ela traiu o namorado com o Rogério Flauzino. Sabe quem é ele? Temos imagens. Vocalista do Jota Quest. Exatamente. Você vai lembrar muito bem disso. Muito bem dele. E mais um episódio do podcast Que Pode, Quem Pode, Pode. Ao lado de Giovanni Ebanque, Fernanda Paeslema contou que viveu um afé com o cantor Rogério Flauzino durante o casamento de Angélica e Luciano em 2004. Na época, a atriz estava namorando. O Flauzino toca flauta? Ah, Fefito. Ah, essa hora, Fefito. Que isso. Que hora, Fefito. Ah, essa hora, Fefito. Você falou dos seus 18 anos de casada. Eu fiquei noiva, mas quem pegou o buquê do seu casamento fui eu. O casamento da Angélica e do Luciano parou o país e dentro desses 1.500 convidados estava eu, nos meus 20 e poucos anos, recém-chegado a Rio de Janeiro. Eu peguei uma parte do buquê, foi para... Para quem? Ju Custi. Logo depois, ela, Juliana, morou com alguém, ela casou. E tem outra coisa. Eu peguei o buquê do Rogério Flauzino no seu casamento, disse a apresentadora. A Angélica, então, afirmou que já sabia da situação. Eu não queria falar isso, porque achei que a gente não podia falar. Você é jovenzinha. Você é jovenzinha. O Rogério Flauzino estava cantando no casamento e tinha um camarim. Aí chegaram e falaram, Agora, você não vai acreditar. A FEPA está pegando o Rogério no meio do camarim. E eu falei, jura? No meu casamento, eu já sabia de tudo. Eu amo, gente. Só que não. Pô, está a Larica aí, né? Ele estava namorando lá e... Ela estava namorando. É, menina, mas o Rogério era casado. Eu não entendi também direito essa fofoca. Não, pelo que entendi, o Rogério estava solteiro. O Rogério estava solteiro. É ela que estava namorando. Mas o Rogério, não. A Juliana que ela estava, é a Juliana Knucho. Ela fez Sandy Júnior, não fez? Fez novela da Record. Fez várias coisas. Fez várias coisas. Era amiga da FEPA. Fez uma alhação. Só que é importante a gente classificar uma coisa, gente. Talarico é quando é um amigo que pega seu boy. Isso. Não é todo chifre que é talaricagem. Inclusive, dói bem mais. Posso falar com conhecimento de causa.